São 13 caixas, iniciei tem 30 dias, fiz a captura e o resgate de todas e agora está só na alimentação e futuramente a multiplicação. Nós começamos sem só com aquelas cadeiras, mas como deu um ataque de formiga, que aqui tem muita formiga, nós optamos para colocar esses canos com concreto e a ferragem embaixo. Muito bom, parou de ter um ataque de formiga e agora as menininhas estão trabalhando certinho. Vou dar alimentação, hoje daqui a sete dias retorno de novo para dar outra alimentação. Já fiz a transferência do núcleo para umas quatro caixas maiores de ninho. Já coloquei uma melgueira em uma, então agora é meio de agosto, 20 de agosto hoje. Eu creio que daqui uns três, quatro meses já estamos saindo com bastante mel. Vou começar agora a alimentá-las. Valeu, um abraço a todos e fica com Deus. Lindo, lindo, lindo. Olha até aqui na porta da casa. A saída aqui não sai de jeito nenhum e ninguém sai e ninguém entra. Muito lindo, muito lindo. Vamos fazer essa captura agora. Linda, muito linda. Linda, muito linda. Se inscreva no canal.